Aqui eu vou fazer, a metade dessa parte aqui eu vou fazer, vai ser essa textura aqui com rolo cabelo de anjo e a metade aqui eu vou fazer com projetado para mostrar como é que fica que sempre as pessoas que entram, mandam mensagem para mim perguntando se não dá para ver com rolo e textura então eu vou fazer as duas partes para mostrar como é que fica o acabamento dos dois Lembrando que já está aqui, aqui é com a gamassca passando aqui e depois eu volto ajeitando ela eu vou fazer ela todos dois no mesmo sentido eu estou passando assim, mas aqui eu vou passar assim por que eu vou passar assim? Porque eu vou trabalhar com eu vou trabalhar com com a pistola da mesma forma eu vou fazer o projetado dessa mesma forma aqui eu vou passar aqui assim e depois eu volto mudando ele eu vou passar aqui eu vou passar aqui Nunca fiz com o rolo cabelo de anjo, é a primeira vez que eu estou fazendo, se ficar ruim também não estranha porque não tenho um prato de fazer textura com o rolo não, meu negócio é projetado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero mostrar como é que vai ficar os dois acabamentos, trabalhar do mesmo jeito, eu vou fazer tudo com a colher do mesmo jeito. É isso aí ó, fica bonito, só ele assim já fica bonito já. Espera ele enxugar um pouco aí, eu vou fazer o acabamento e vou fazer o projetado aqui. Pessoal agora eu vou fazer o acabamento aqui ó, já foi feito aqui, já foi feito aqui com o rolo cabelo de anjo, agora eu vou fazer o acabamento, quando eu terminar aqui eu vou fazer aqui o projetado aqui ó, pra ficar, pra mostrar como é que fica entre um e outro. Vou fazer o acabamento, vou fazer o acabamento, vou fazer o acabamento, vou fazer o acabamento, vou fazer o acabamento com o rolo cabelo de anjo, então eu vou mostrar aqui como é que fica, pra tirar a dúvida do pessoal aí que pergunta. Não, não, pelo que eu tô vendo aqui não fica igual, fica um pouco diferente. Não tem bom pessoal, fica igual o projetado, porque o projetado ele fica com acabamento maior, ele fica tipo umas bolinhas maior, aqui não fica. Obrigado, gente. Vamos lá. E aí pessoal, tá dando pra ficar um pouco parecido, não fica igual não, mas tem um pouco parecido. E aí E aí E aí E aí Pessoal, agora eu vou fazer aqui o projetador aqui, ó. Vou fazer o projetado aqui, só mostrar como é que vai ficar aqui as duas partes aqui. Projetado e com o rolo cabelo de alma. E aí 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 Agora pessoal Vou fazer aqui o acabamento E o projetado Aqui já foi feito o acabamento Aqui ó, com o rolo cabelo de anjo Daqui pra baixo Daqui pra cima Projetado, vamos lá Olha só a diferença Eu estou fazendo dessa forma aqui Porque muitas pessoas lá nos comentários Até ver se tem com o rolo cabelo de anjo Eu sempre respondo Tem Dá pra fazer? Dá Agora fica Não fica o acabamento Não fica igual Como dá pra ver aí pessoal Aqui Textura projetada Feita com Feita com essa pistola aqui Eu usei esse bico aqui Acho que ele é mais ou menos Aqui é número 8 Aqui mais ou menos A bitola dele Feito aqui Essa parte aqui E aqui é com o rolo cabelo de anjo Olha a diferença aí Lembrando que isso aqui é só uma amostra Eu estou fazendo aqui Porque o pessoal sempre pede Pra fazer O pessoal inclusive Vai pedir pra fazer Fazer com Com o rolo cabelo de anjo Então por isso que eu estou fazendo Com os dois juntos logo Pra mostrar como é que fica O acabamento É isso aí pessoal Tá pronto aí Aqui tá com o rolo cabelo de anjo E aqui Textura É projetado Com a pistola E aí vocês Deixem aí no comentário Qual foi que ficou melhor aí Eu na minha opinião Gosto mais desse Não é que esse daqui Ficou bonito também Mas fica muito fechado Por causa do rolo Porque aqui É a pistola Joga Joga Essa As bolinhas maior Aqui não tem como Porque o rolo É quem vai fazendo aquele Arrepiadozinho Então E outra coisa Eu fiz do mesmo jeito Pra mostrar Porque eu trabalho Nesse sentido Então fiz do mesmo jeito Fica bonito Mas fica diferente Fica bonito Fica bonito Fica bonito